Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 16 de outubro, e o Hora 1 já está no ar. A gente começa com uma notícia da madrugada. Um confronto entre a polícia e milicianos deixou 12 bandidos mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A repórter Fernanda Ruvena, ao vivo, tem as informações. Bom dia, Fernanda! Oi, Kovaleik, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, esse grupo já estava sendo monitorado pela Polícia Civil aqui do Rio e também pela Polícia Rodoviária Federal. E ontem à noite, os agentes conseguiram interceptar o comboio desses milicianos. Eram quatro carros, eles estavam em quatro carros, passando pela rodovia Rio Santos, na altura de Itaguaí. Daqui a pouquinho eu trago mais informações ao vivo pra vocês. Um confronto entre polícia e milicianos deixou 12 bandidos mortos esta madrugada na região metropolitana do Rio de Janeiro. O grupo seguia em quatro carros quando foi interceptado na rodovia Rio Santos, perto de Itaguaí. A gente conversa ao vivo com a repórter Fernanda Ruvena, que está acompanhando o desenrolar dessa história. Bom dia mais uma vez, Fernanda. Oi, Kovaleik, bom dia novamente pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Hora 1. Pois é, esse grupo de milicianos já estava sendo monitorado há pelo menos 15 dias pelos agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil aqui do Rio e também pela Polícia Rodoviária Federal. Os investigadores estavam monitorando, acompanhando um trajeto, uma rota frequente que esses milicianos faziam em direção da Zona Oeste do Rio pra Baixada Fluminense. E aí, ontem à noite, durante essa operação, os agentes cercaram, conseguiram interceptar um comboio de quatro carros onde estavam esses milicianos. Eles estavam na Rio Santos, ali na altura de Itaguaí. A polícia diz que quando eles foram abordados, os milicianos atiraram e os policiais revidaram. Durante esse confronto, como você falou, 12 pessoas morreram. Segundo a polícia, todos eles eram suspeitos, um deles, inclusive, apontado como chefe da milícia lá de Itaguaí. Segundo essa investigação, a quadrilha estaria expandindo o território, que é dominado por ela mesmo, naquela região. E um policial também foi baleado no peito, mas ele estava com um colete à prova de balas e passa bem. Durante a madrugada, a polícia fez uma perícia no local. Com esses suspeitos, a polícia conseguiu apreender fuzis, metralhadoras, pistola, granada e munição. E hoje de manhã, ao longo do dia, a polícia civil vai marcar uma entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre essa investigação, que terminou com 12 milicianos mortos ali, depois de uma abordagem na rodovia Rio Santos, na altura de Itaguaí. Obrigado, Fernanda. Até mais.